Como eu sou a favor da democracia, eu tomo essa atitude. Se ler ou ver algo que eu não gosto ou eu não concordo, não ficarei chamando ninguém de burro ou fascista. Simplesmente eu deixo pra lá. Ou eu clico para não ter mais as atualizações desta pessoa nas minhas redes sociais ou até deleto. A violência gratuita e a intolerância são terríveis para a liberdade. Inclusive, não significa que a pessoa que tem uma opinião diferente de você seja burra. Só possui outro olhar. Confesso que muitas vezes eu quero gritar. E fazer discursos inflamados. Porém, eu tento exercitar a tolerância. Pois eu não quero ser um fundamentalista. E nem quero que o país entre numa guerra civil. Quem vai se fuder vai ser o povo. E eu sou o povo. Pensem nos terroristas extremistas que promovem tanta dor pelo mundo. Por exemplo, Estado Islâmico. Nós do Ocidente Civilizado, entre aspas, os consideramos bárbaros. Será que estamos tão distante deles? Amigos que pensam semelhantes a mim ou até diferente. Antes de mais nada, nós somos brasileiros. E apesar das diferenças, devemos construir uma ponte de diálogo. Será importantíssimo para a nossa liberdade. E também a manutenção da democracia. E também a manutenção da democracia. E aí E aí E aí